Biosensores. Os biosensores são dispositivos analíticos que combinam elementos biológicos, como enzimas, anticorpos ou células, com componentes eletrônicos para detecção e quantificação de substâncias-alvo. Esses dispositivos têm desempenhado um papel cada vez mais importante em diversas áreas como medicina, alimentos, meio ambiente e segurança. A base dos biosensores está na interação específica entre um elemento biológico e uma substância-alvo, que pode ser um analito, um patógeno, um poluente ou qualquer outra substância de interesse. Essa interação desencadeia uma resposta que é traduzida em um sinal elétrico, óptico ou químico pelo componente eletrônico do biosensor. A detecção e a quantificação da substância-alvo podem ser realizadas de forma rápida, precisa e seletiva. Um exemplo comum de biosensor é o glicosímetro, amplamente utilizado por diabéticos para medir os níveis de glicose no sangue. Esse dispositivo utiliza uma enzima chamada glicose oxidase, que reage com a glicose presente na amostra e produz um sinal elétrico proporcional à sua concentração. O resultado é então apresentado ao usuário em um display, permitindo o monitoramento da glicemia de forma conveniente e instantânea. Além do monitoramento da saúde, os biosensores têm aplicações em diversas outras áreas. Na indústria alimentícia, por exemplo, eles podem ser utilizados para a detecção de patógenos, toxinas ou adulterantes em alimentos, contribuindo para a segurança alimentar. No setor ambiental, os biosensores podem auxiliar na detecção de poluentes em águas, solos ou ar, auxiliando na monitorização da qualidade ambiental. A utilização de biosensores também tem se mostrado promissora na área da medicina personalizada. Esses dispositivos podem ser utilizados para monitorar a eficácia de tratamentos farmacológicos. Identificar mutações genéticas específicas ou realizar testes rápidos para diagnóstico de doenças infecciosas. A rapidez e a portabilidade dos biosensores permitem um monitoramento mais próximo e individualizado dos pacientes, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e resultados clínicos. Apesar dos benefícios dos biosensores, existem desafios a serem superados. A seleção e a estabilização adequada dos elementos biológicos, a otimização das condições de funcionamento e a miniaturização dos dispositivos são alguns dos aspectos críticos a serem considerados. Além disso, é necessário garantir a sensibilidade, a especificidade e a robustez dos biosensores, a fim de obter resultados confiáveis e precisos. Outro aspecto importante é a integração dos biosensores em sistemas de análise mais amplos, como redes de monitoramento contínuo ou sistemas de diagnóstico automatizados. A interoperabilidade e a padronização dos dispositivos são fundamentais para garantir a compatibilidade e a confiabilidade dos resultados, além de facilitar a interpretação e o compartilhamento das informações obtidas. Em conclusão, os biosensores representam uma importante ferramenta analítica com aplicações diversas em áreas como Medic, Iná Alimentos, Meio Ambiente e Segurança. Esses dispositivos combinam elementos biológicos e componentes eletrônicos para detecção e quantificação de substâncias-alvo, permitindo o monitoramento rápido, preciso e seletivo. Eles são amplamente utilizados em diversas aplicações, como monitoramento da glicose no sangue, detecção de patógenos em alimentos, monitoramento ambiental e medicina personalizada. Os biosensores baseiam-se na interação específica entre um elemento biológico e uma substância-alvo. Essa interação gera uma resposta que é convertida em um sinal elétrico, ótico ou químico pelo componente eletrônico do biosensor. Por exemplo, o glicosímetro utiliza a enzima glicose oxidase para reagir com a glicose no sangue e produzir um sinal elétrico proporcional à sua concentração. Essa informação é então exibida ao usuário, permitindo o monitoramento dos níveis de glicose de forma conveniente e imediata. Os biosensores têm aplicações diversas em várias áreas. Na indústria alimentícia, podem ser usados para detectar patógenos, toxinas e adulterantes em alimentos, contribuindo para a segurança alimentar. No setor ambiental, auxiliam na detecção de poluentes em águas, solos e ar, permitindo a monitorização da qualidade ambiental. Na medicina personalizada, podem monitorar a eficácia de tratamentos, identificar mutações genéticas específicas e realizar testes rápidos para diagnóstico de doenças infecciosas. Apesar dos benefícios dos biosensores, existem desafios a serem superados. A seleção e estabilização adequada dos elementos biológicos, a otimização das condições de funcionamento e a miniaturização dos dispositivos são aspectos críticos a serem considerados. Além disso, é essencial garantir a sensibilidade, a especificidade e a robustez dos biosensores para obter resultados confiáveis e precisos. Outro aspecto importante é a integração dos biosensores em sistemas de análise mais amplos. A interoperabilidade e a padronização dos dispositivos são fundamentais para garantir a compatibilidade e a confiabilidade dos resultados, facilitando a interpretação e o compartilhamento das informações obtidas. A colaboração entre cientistas, engenheiros e profissionais de saúde é crucial para avançar no desenvolvimento e na aplicação de biosensores. Em suma, os biosensores são ferramentas analíticas versáteis com um vasto leque de aplicações. Eles combinam elementos biológicos e eletrônicos para a detecção de substâncias-alvo, trazendo benefícios significativos para a medicina, a indústria alimentícia, o meio ambiente e a segurança. Embora existam desafios a serem superados, o contínuo avanço da tecnologia e a colaboração multidisciplinar prometem expandir ainda mais o potencial dos biosensores no futuro.